L'Amor é Cenevar de Amorina G. Dirkolle R. Melfa Canta Camelo Pagano L'Amor é Cenevar Quantos sonhos voltarei com você? Me quedo o que é tu? Estou sofrendo como em mim L'Amor é Cenevar E domani que será de mim L'Amor é Cenevar E meu cunho pedirou Que amando-te Matou Matou Não se será Eu sou My pure My pure Dia Que amando-te Que amando-te Que amando-te Que amando-te Que amando-te L'Amor é Cenevar Que amando-te Preverou Preverou Bainete e tamberou Não te verai Più da me E così L'Amor é Cenevar L'Amor é Cenevar Que amando-te Que amando-te L'Amor é Cenevar Que amando-te